Vambora aí É no balanço da rede, é no balanço do mar Que eu vou contar uma semente, derruba a doce da paz É no balanço do mar Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Fala fritas, trapiches, barra, mosquinhos da mesma agonia E a cidade, que tem braços abertos no cartão postal Com os fulhos fechados da vida real E nega oportunidades, mas não faz segura no mal Alagados, sprint-down, favela da maré A esperança não vem, do mar vem das antenas de TV A arte de bebida pé Só não sabe ver Vê a arte Eu quero ver você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha ao adormecer Me trazer notícias Minha menina, minha linda Eu quero ver você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Rodas em sol, trovas em dó Uma brasileira, uuuh Uma forma inteira, uuuh You, you, you Nada de mais, nada de avés Uma légua e meia, uuuh Uma brasa em semeia, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Ah, 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 ah ah Um volto kleine M Girls Tум Obrigado.